E agora para de falar assim de mim E hoje estou aqui com meu namorado E o seguinte gente Hoje eu tenho uma missão Para fazer com você meu brother Meu parceiro o seguinte Tá vendo o pessoal Estão lá na sala Não, porque você não está vendo que eles estão lá Você não me falou nada Já é uma trollagem alguma coisa? Eu acho que sim Gente, é o seguinte Realmente eu vou começar a falar baixo Porque hoje vou fazer uma trollagem Com meus amigos Com meu namorado O que vai fazer? Hoje vai ser o seguinte gente Estou aqui com o Vinizinho E o que eu pensei hoje Eu falei, mano, eu quero testar Se a gente brigasse Se a gente tivesse uma discussão Treta mesmo E eu queria saber o que eles iam fazer Tipo Mas não vai pegar pesado? Tipo Brigar mesmo É Tipo A gente vai começar Ofender um outro É Ofender A gente vai começar a dar patada no outro Ah você fez aqui Ah você não vai fazer porra nenhuma Não vai começar a falar Tipo Discussão de boca Lembrando gente Que a gente vai se zoar A gente vai pegar pesado Um pouco pesado nas falas É A gente vai começar a se zoar Mas se você vai me empurrar De apagar Eu não vou te empurrar não Então é tipo Se eu te empurrar Vai que eles dão louco Vem tudo pra cima Aí é uns 4, 5 Quanto a 1 É bom Mas enfim Você entendeu? Entendi Eu quero ver muito a reação deles Porque Eu não sei Porque a gente nunca brigou Na frente deles Eu vou uma trollagem Nunca né Vai ser mental Nunca brigou Tipo Brigar Brigar né Discutir Tipo Uma coisinha ou outra Tipo Ah É maldinha Ela foi na mesa Ah 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 E Vão deixando muito like Se inscrevendo no canal E deixam umas ideias Pra eu ir ali fazer com eles Eu fazer com ela Ela fazer comigo Não Eu só eu com você Não existe você comigo Entendeu? Existe sim Só que aí vocês falam lá no meu canal Que aí eu faço Ai não Eu não quero Mas enfim gente É isso Bora começar Bora Eu tô ansiosa Eu quero ver muito Nós toque então De primeiro Tem que acertar Lá 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 Bora Deu uma lá Eu quero saber se você vem em mim Em cedê do movimento Eu tava pensando isso agora Você me copia Porém é seu Quem tá cantando é o sino É eu Ahn? Eu tava cantando também É Você idiota É mas você não gostou Você engole e foi quieto Vai fazer o que? Oxi Oxi Risca Nada Ele vai tratar Eu tô cantando Essa tonta Eu tô cantando Essa música Uai Foi você que inventou ela Você conhece Eu conheço a pessoa Problema é teu Ô vocês tão brincando Fala quem cantou Fala quem cantou Essa música Ó se para Mas será que vocês tão discutindo Por quem tá cantando a música Não vocês tão de brincadeira O que tá acontecendo isso? Tonta Eu tô falando uma coisa Eu sou tonta Não é pouco Pelo que sim Bora vocês sabem Eu tô cantando Vai Senta O que que você falou? O que que você falou Pra eu sentar? Nada É Você não quer descansar? Eu não falei nada disso É Eu fico em pé então Se cresce Tá parecendo uma girafa Fala assim Fala se eu quiser Fala se eu quiser Fala se eu quiser Ah Neymar Vocês dois Alguém tá acontecendo Alguém tá acontecendo Alguém tá acontecendo Quê? Alguém tá acontecendo Eu tô brigando Porque quem tá contando a música? Alguém tá acontecendo Alguém tá acontecendo Tá contando Olha o que é o cachorro? Você tá fazendo um monte de coisa o dia inteiro Semana passada Olha o que eu tô ligando Olha o que eu tô ligando Alguém tá ligando O que você tá falando Você para com a sua mesa Eu tô assim porque você falou um monte de merda hoje Fala Eu tô ligando Eu tô ligando totalmente Ué, você tá me entendo a voz Me entendo mal Não, eu tô ligando Olha Neymar, você tá assim Obrigado, você não é assim Assim como? É Eu acho que eu sou assim Tá louco aqui, ó Ô, Cacá Tinha, ó Você deixou esses tênis velhos no cabelo Tá cheio de... Ah não, tá cheio de... Ah não, eu falo Gente, ó Você é fulcro pra mim, mais deve Já deu uma quadrada na cabeça, menino Ah, você é uma coisa Júlio Você é que bom Olha o que eu tô ligando Caralho René é louco Tá chão, sou É louco por você, Ana Farinha O que você falou? Esse quadro aqui É louco O que? Você tá ligando esse cara Ele tá louco hoje Ele tá louco hoje Ele tá expondo Opa, dá a tapa Ela cagou alguém É o que ele falou É o que ele falou É o que ele falou Ah, senta aí, ó Ô, Cê, você já vem também Não, não, levanta Você já tá sentado Você não quer? Eu não sei É que a Letícia Você falou que ia peinar agora Peinar? Não, gente Não precisa nem peinar pro Fede Ah, não, Vini Essa você põe certo Ah, ó Mano, você tá me odiando Ó Não, não Muita, antes você quiser sair Você sai aqui Só é Olha aí Olha aí Mano, eles estão ficando loucos Por quê? Mas todos brigando agora? Cara, eu não diga na sua conta Se liga Mulé Tem medo de mim, né? Onde você vai? Olha o Jotinílio Ó, mas aí, ó Ó, os quadros da minha mãe, ó Ela parece um vim Bora, Neko Ó, Neko Macabre, caralho Qual o problema aqui? Você tá olhando aqui pra ela Ah, quem olha pro teto? Ela tá olhando pra ela Situa, pega a visão Ela também, um couro desse Você acha que você tá falando da minha? Não, não, não Você acha que você tá falando da minha? Não, Neko, você tá certo Você tem que fazer a guiaba Quando ela planta Meu Deus, lembra dos rolê na casa dela Que ia fazer caroqué? Ela cantando Pega a visão do conceito, parça Vai, santa Para de falar, parça Não fala um fio do amigo, não Não é? Sai daqui, peraí Qualquer fita Sai daqui também Não, vai sair daqui Ah, não, para aqui Eu vou sentar aqui Você quer ver meu celular, Vinha? Sai do celular Oxi Sai do celular Sai do celular Pode apertar isso O que é que o animal tá apertando isso? O que? O que é que essa menina? É pra sua conta? Se fosse pra você ver, tava no seu celular Não, no meu Não, deixa o mesmo mensagem Deixa o mesmo mensagem Você tá ficando louco? Você tá ficando louco? Ele acabou de mostrar mensagem de menino solar Calma, bate, calma Ele acabou de mostrar Respira Ele acabou de mostrar Respira Ele acabou de mostrar Ele acabou de mostrar Mas vocês nem estão ficando Eu tô... O que tá acontecendo? Ele não fica você? Você tá olhando a boca, filho É? Ah, então vocês estão ficando? Não, eu te olho Ah, eu te olho Ah, eu te olho Ah, eu nunca vou vir em relacionamento seu nenhum Cê tá ali, tachanhotinho Basta essa mão aí, Maca Ah, te entorna no mesmo, velho É, entorna então Vem cá Vem cá Aí, ó Vem, você mandou sentar, obedeceu Mandou sentar, obedeceu Não, eu não tô entendendo, velho Eu dei de quem tá de pé e quem levantar Agora é pronto Agora é pronto Mano, ele tá zaralhando, velho Tá bom, velho Você acha que eu ia dar certo? Não Eu acho os dois tá errado Não, quem sabe se tá certo? Não, vocês dois são dois idiotas, na verdade Não, quem sabe se tá certo? É, vê isso Dois idiotas Não, idiota Mas vocês estavam brigando por causa de cantor de música Não, mas eu vou ser Ah, agora é certo Senta aqui Vou falar pra você Senta Batia Se ela cai, bate cabeça Eu quero saber onde ela se assinou Se ela cair, ia furar o chão, né? Mano, para de falar assim de mim Ah, não Vê se tá sendo assim, mano Vê se tá maltratando a pessoa Eu sou assim, você nunca maltratou ninguém Eu acho que maltratei Eu sou assim, eu sou trinta Ouviu? Depois que ela pega com seus meninos, tá puta Com seus amigos Tá puta aí Eu pego Pega nem gripe, meninas Cabela Peguei você A gripe aí, ó A gripe Parça, vocês não são de brigar de qual que foi que vocês tá fazendo essa pita? Vocês dois Vocês dois A gente não briga Eu nunca vi vocês discutir, é só um negocinho outro pra zoar Não, realmente, gente, nunca briga A gente tá discutindo por muito Não, a gente não tá discutindo por muito Mano, vocês começaram a brigar por causa de cantor Porque você conhecia cantor Que p***, vai pra tá cagando e andando Ele está conversando com a menina e não quer ir mostrar sua força Ué? Credo, Letícia, é um bicho aqui Matinho Para! Ok, Deus Chega, chega Agora com inseto com inseto, se mistura, né? Noooosssss Viagra, deixa eu fazer isso Vamos ver, Viagra, deixa eu fazer isso Vamos ver, Viagra, sabe quando você tá aqui? Vai dar um soco pra frente Vai dar um soco pra frente Não, Viagra, nunca mais, cara Ô, Viagra, você sabe... Vou voltar agora pra eles, mas é feche fonte Aaaaaaah, cabada de tonto Você não é doido? Agora eu que vou brincar pra você Vai mostrar pra você Vai mostrar pra você Vocês não estranharam, não? Claro! Claro que você não pode Olha o merda que você tá falando, né? Olha o merda que você tá falando Olha o cotonete com tudo de estrela O cotonete com tudo de estrela Ô, mas realmente, a gente nunca brinca Que briga foi essa? Nós passamos muitos limites Não, que briga foi essa? Tudo que você falava e eu achava que imava Já mandava junto já Sequência foi Nossa... Mano, que briga foi essa? Não, ela se levantou Falei, mano, quer ver que vai começar uma briga Do jeito que é o tic já Mas é, se eu dou a mola, se eu entorta eu volto Então senta aqui que ela joga, se eu desloque Quem? Mas, mano, que briga foi essa? Gostava, né? Não, eu gostei Mas, realmente, não parecia Eu jogei aqui em choque Você tá brincando de negócio de música? Lembrou, gente, foi uma brincadeira, tá? É isso Ele, 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 ele Beijou, eu tô dançando Vem aqui, vem aqui Ó, um dia vai chegar nosso momento desse beijo Mas não vai ser agora, tá bom? Vamos se conhecer Não vai ser hoje? Se conhecer, já faz Já faz meses Já faz mês, já Já dá pra dar Você quer casar comigo? Quer? Quer casar comigo? Quero Ajo ele, ajo ele Ajo ele É assim É, isso, vai Coloca uma música bem fofinha, editor Vai, editor Eu aceito Enfim, gente, vocês já deixam por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Falou Falou E fui Não se esqueça 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 que ainda se esqueça não 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 se esqueça também se esqueça da iguale